Meu nome é Samuel Neto e bem-vindos a mais um vídeo do canal Coroa de Pano. Hoje eu vim passar uma dica de como deixar seu sabão mais espumante. Para deixar seu sabão mais espumante, é necessário você adicionar na sua mistura de óleos, no sabão Cold Proxys, aquele que você usa só da cáustica no processo de você fabricar sendo seu sabão, usar um óleo que tenha nas suas propriedades a capacidade de fazer espuma, como é o óleo de mamona ou óleo de rícino. Uma curiosidade é que o óleo de mamona tem esse nome óleo de rícino, que quando ele surgiu nos Estados Unidos, ele veio para substituir o antigo óleo de rícino, ou óleo de castor, que era o óleo feito com o animal, e por questões ecológicas, obviamente, foi substituído pelo óleo de mamona, que também é conhecido como óleo de rícino e que é muito comum ser usado em cabelo. Aqui no Brasil, muitas pessoas usam em cabelo. Então, na sua mistura de óleo, se você está adicionando óleo de rícino no seu sabão, o seu sabão vai estar fazendo cada vez mais espuma. Uma outra maneira mais barata de você fazer com que o seu sabão tenha mais espuma, é estar adicionando açúcar, açúcar de cozinha, ou uma outra forma de sacarose, como clugose, sarope de sacarose, esse tipo de substância açucarada, vai fazer com que o seu sabão tenha cada vez mais espuma e ensabuar cada vez mais. Espero que tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.